Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Vou fazer um tutorial para vocês hoje, explicando como é que vocês vão utilizar o aplicativo chamado PicPay. O que esse aplicativo faz, Rodrigo? Esse aplicativo paga as suas compras no AliExpress ou em qualquer outro site. Você emitindo um boleto bancário, você faz a compra parcelada no seu cartão de crédito. Você vai emitir o boleto, seja do AliExpress, seja da sua taxa alfandegária, seja em qualquer outro site. Vai pegar esse boleto, digitar os dados dele no aplicativo PicPay e ele vai fazer o pagamento do boleto e você cadastra o seu cartão de crédito e paga parcelado no seu cartão, lógico que com as taxas que o PicPay cobra. É uma taxa extremamente competitiva, muito similar ao que é praticado no mercado, então nada de exorbitante. E você vai conseguir fazer sua compra no AliExpress ou em qualquer outro site que não aceite cartão de crédito. Basta você emitir o boleto bancário. Vamos abrir aqui o aplicativo? Lembrando, galera, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, eu vou deixar os dois links ali. Você vai baixar, vai fazer um cadastrozinho rápido ali. Abriu aqui a tela principal do aplicativo, tá? Essa daqui é a tela principal. Esse aqui foi quem me indicou, meu amigo aí, o Marcelo Castelar. O Marcelo, inclusive, foi o vencedor da primeira rifa de tablet que eu fiz na vida, que foi já uns dois anos atrás, um tablet MiPad 3 da Xiaomi. Ele foi o vencedor e a gente continuou mantendo contato até hoje. Ele que me indicou e eu já entrei pelo link dele. Primeiro que você vai fazer, quando abrir aqui o aplicativo, cadastrou tudo, você vai vir aqui em carteira. Você vai cadastrar o seu cartão de crédito. Você vai digitar o número do seu cartão e vai seguindo as etapas e vai salvar aqui as informações do seu cartão de crédito, que é através dele que você vai fazer as compras parceladas, tá? Cadastrou o cartão de crédito? Entra aqui em usar código promocional. Vai digitar o meu código que está aí na descrição do vídeo também. Você vai digitar o meu código e ativar ele. Uma vez ativado, a sua primeira compra que você fizer, eu vou estar ganhando R$10. E você indicando o seu código para os seus amigos, parentes, familiares, assim vai ser também. A cada primeira compra que o seu amigo, seu parente fizer com o seu código ativado, você vai ganhar R$10 também. Entrou no meu grupo de cupons aqui do Telegram ou do WhatsApp. Vou deixar os links também para vocês aqui embaixo. Pegou o produto de sua preferência no AliExpress, o seu Xiaomi Mi 9, o Redmi Note 7, o Redmi Note 7 Pro. Estão com preços muito bons. Eu vou deixar até alguns links aqui para vocês. Entrou lá, fez o pedido, gerou o boleto bancário. Você vai vir aqui em pagar. Olha o botão aqui, pagar. Clicou aqui, ele vai abrir aqui principais, vai abrir seus contatos, sua agenda. Isso aqui para você convidar as pessoas, tá? Aí você vai aqui em Store, nessa aba aqui. Está vendo aqui, R$10 de volta. Na sua primeira recarga de celular, via cartão de crédito, você ganha R$10 de volta. Então, ainda tem isso. Se você carregar, recarregar o seu celular aqui, ganha R$10 também. Recarga, Google Play, você faz tudo aqui. Uber pré-pago, cartão de transporte, Xbox, tem tudo aqui. Tudo aqui. Então, vamos aqui em pagar conta, tá vendo? Pagar conta. Isso já com o seu cartão de crédito cadastrado, tá? Você tem a opção de usar o leitor de código de barras, para ele usar a câmera do seu smartphone para ler o código de barras. Ou então, você digita aqui. Entrou ali, escolheu a opção de parcelamento. Deu o ok, finalizou o pedido, ele já vai debitar do seu cartão de crédito e vai fazer o pagamento desse boleto bancário para você. Uma pergunta muito comum. Rodrigo, mas e se o meu pedido for reembolsado depois? Como é que vai ser? Lembra que você fez a compra pelo AliExpress no boleto? Então, o reembolso do AliExpress vai ser para o boleto. E o boleto, no caso, é no eBanks. Reembolsou no eBanks, você vai pegar o dinheiro e transferir para a sua conta. O valor da sua parcela, da sua prestação no cartão de crédito vai continuar, vai ser mantido. Você não vai ter como estornar ou cancelar o valor do cartão de crédito, tá? São operações independentes. Tá bom, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, vocês tenham entendido. Cadastre o seu cartão de crédito aqui. Primeira coisa, usou o meu código promocional, clicou aqui em pagar, store, PICP store, pagar a conta, cadastrou ali o boleto bancário e acabou. Problema resolvido, beleza? Para você que queria fazer sua compra no AliExpress parcelada, não tem mais desculpa agora. Já pode fazer. Vou deixar, inclusive, alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo e algumas promoções e ofertas aí, tá certo? Foi isso, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!